Olá, pessoal! Aqui eu vou mostrar o passo a passo dos produtos da Muybiela. Deixa eu mostrar o vidrinho aqui. Esse aqui é o Pink Gel V2. Lixa Muybiela. É uma lixa 180, tá? Eu vou usar o lado 100 e eu vou só acertar a unha dele aqui. Gente, eu vou fazer a preparação, o passo a passo da preparação, tá? Mas eu não vou fazer a estrutura. Esse é só pra mostrar o passo a passo certinho pra quem tem dúvidas com os produtos, tá certo? Ó, vocês vão tirar o brilho da unha como faz normalmente. Deixa eu vir com a lixa mais fininha, porque eu não quero tirar muito o brilho da unha dele, porque eu não vou fazer a estrutura em cima. Eu só quero mostrar pra vocês, tá bom? Aqui o que eu faria? Eu viria com a broquinha e faria uma cutilagem russa aqui em cima, tá? Mas eu não vou fazer agora, é só pra mostrar pra vocês o passo a passo. Tirei o brilho. Tem que tirar melhor o brilho, tá, gente? Eu só tirei um pouquinho pra mostrar. Tirei o brilho. Vou vir com o clindamoo e biela. Deixa eu pegar aqui um guardanapinho. Ó, um guardanapinho limpo. Vou borrifar o clindamoo e vou tirar esse pó de cima. Não borrifem o clindamoo e deixem secar sozinho. Venham com um guardanapinho limpo e tirem o pó de cima, tá, meninas? Porque se deixar secar sozinho, o pó vai ficar ali, vai ir pra dentro do primer de vocês. Esse clean, limpa e já dá uma desidratada. Agora eu venho com o primer da Moibiela. Ele tá todo destruído porque vazou no avião, mas é o primer, tá? Tomem cuidado que o primer da Moibiela, ele é ácido. Então, não deixem encostar na cutícula porque dói. Ó, eu tiro o excesso no papel e aplico bem no meio da unha e ele vai se espalhar sozinho, ó. Tenham a certeza de que esse primer foi pra todos os cantinhos da unha, tá bom? Deixa eu secar uns segundinhos, mas não precisa de cabine. Aí nós temos o Base Fix. O Base Fix é opcional. É pra aquelas unhas que a cliente tem sudorese, que a cliente tem oleosidade, problemas com glândulas, tireoide, por exemplo, que tem diabetes, que a unha não para, que não tem jeito da unha, do alongamento ficar. Então, nesse caso, nós temos o Base Fix. Ele dá 80% a mais de adesão. Como é que o Base Fix funciona? Você, um vidrinho desse, dá em torno de 100 aplicações. Você vai aplicar o Base Fix bem fininho, em todas as unhas, sem recarregar o pincel. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó. Você vai carregar o pincel uma vez, apenas uma, e você vai passar muito fino nessa unha. Você não deixa o produto acumulado em cima. Ó, passa muito fino. E com esse mesmo pincel, você passa nas outras 10 unhas, sem carregar de novo, tá? Uma pincelada tem que dar pra 10 unhas, porque ele tem que ser muito fino. Eu passei lá na última, tá faltando? Eu venho aqui na primeira e pego o produto que tá ali na primeira e vou lá pra última e passo lá. Sem recarregar o pincel. Ele dá em torno de 100 aplicações. Coloquei, ele vai um minuto pra cabine. Coloca ela na cabine. Foi um minuto pra cabine. Depois disso, você pode fazer o... A sua estrutura em gel em cima. Mostra aqui. Ó, eu vou mostrar, até que fica um minuto na cabine, eu vou mostrar os gels. Esses são os gels mais usados da Moibiella. Natural Classic Pink Gel V2. Qual a diferença dos dois? Ambos seguram a curvatura maravilhosamente. Ambos não queimam na cabine. E você pode fazer a estrutura inteira com eles. Mas qual é a diferença? O gel Strong, o nome já diz. Strong em inglês significa duro. E o Gel V2 é um gel mais macio, um pouco mais macio. No caso de uma pancada muito forte, o Gel V2 vai ser um pouquinho mais difícil de rachar do que o Strong, que é um gel mais duro, mais seco. Mas isso não quer dizer que o Gel Strong vai rachar para qualquer coisa. Não. É uma pancada muito forte, gente. São gels de alta qualidade. Eles não quebram fácil. Eles não descolam. Ambos não queimam na cabine. Você pode fazer a estrutura completa com eles. Pode tirar da cabine. Ficou um minuto na cabine. Ó. Ele tem que ficar com a gominha em cima. E aí, neste caso, você já pode vir fazendo a sua estrutura com o Gel V2 ou com o Gel Strong, conforme for a sua escolha. Ok? A Moibiella tem a linha completa. Tem fibra de vidro, tem molde, tem tip. Tem o selante para passar no fim. Tem óleo de cutícula. Tem gel milk. Tem gel nude para fazer baby boomer. Então, é a linha completa. Hoje, eu só vou falar disso porque eu quero mostrar o passo a passo para vocês dos preparadores. Tá bom? Um beijão, gente. Obrigada. E aí, gente. E aí, gente.